eu finalizei aqui mais um aqui na travessa s32 aqui no bairro senador e do campos e aqui não tem como fazer o jeito que o caminhão é grande é que não tem espaço vou seguir adiante você consegue passar por aqui e eu vou sair ali no bairro operário essa rua que antigamente não tinha nome a gente encontrar aqui era só ligando e agora botaram o nome de travessa deu até uma melhorada fica mais fácil para gente encontrar o endereço aqui e é isso aí meus amigos se você é novo no canal se inscreva e deixe um comentário aí compartilhe o vídeo e se você quer conhecer boa vista você está no lugar certo e aqui a gente roda os quatro cantos da cidade é muito prazer meu nome é edson o autorista aqui há muito tempo é acho que eu consegui passar aqui tô vendo aqui que vai dar pra mim ter acesso pra onde eu vou né agora eu vou lá pro bairro bela vista fazer mais uma entrega tô saindo aqui do bairro do bairro senador e do campos vou parar aqui no bairro operário o bairro operário já é uma área de chácaras mas existe muitas chácaras para essas bandas aqui existe muitas chácaras para essas bandas aqui e a é o bairro operário velho aqui se eu não me engano é hc4 se você é enganado o hc4 é hc4 mesmo aqui o hc4 porque bem aqui é uma travessa que inventaram agora saindo aqui parei aqui no bairro operário na rua hc4 ali tá dizendo na placa que ainda é senador e do campo então ainda tô no bairro senador e do campo é do jeito que eu falei pra vocês aí que o bairro senador do campo ele abrange a área de chácaras é uma área de chácaras tem muita chácaras muita chácaras aqui nesse trecho e é isso aí se você é novo no canal se inscreva deixa aí um comentário para fortalecer o canal e aqui tem uma buraqueira grande já foi pior isso aqui e hoje tá melhor mas isso aqui antigamente tinha umas crateras aqui e quando criava umas poças d'água aqui no carro penava pra passar nesse trecho aqui deu uma melhorada jogaram um barro aqui e compactaram um pouco não tá 100% mas tá melhor do que antes e aí cheguei aqui na rua hc2 hc2 aqui ela corta aqui por dentro aqui na área de chácaras e já tem asfalto a gente já vai até lá no bairro Bela Vista só no asfalto chegando bem aqui nessa curva aqui ela já vira hc6 aqui já é outra rua hc6 aqui virar aqui na rua General Bento Gonçalves um dos principais acessos aqui quem quer sair pra BR também dá pra parar por aqui chegando aqui aqui é o bairro Operário um dos últimos bairros de Boa Vista aqui é a Avenida General Bento Gonçalves tudo isso aqui é a de chácaras vou indo ali no bairro Bela Vista e aqui ó tô chegando no final da Avenida Bento Gonçalves vou entrar aqui no bairro Nova Cidade fazer essa curva aqui eu já tô no bairro Nova Cidade via Rua Belo Horizonte e eu já estou praticamente ali próximo a BR quem quiser pegar a BR por aqui também tem como sair lá só seguir aqui reto você vai sair no bairro 174 pegar aqui a Avenida João Pessoas Avenida João Pessoas nos principais acessos aqui no bairro Nova Cidade esse bairro aqui já fica aqui próximo da BR 174 em Boa Vista Roraima e é isso aí se você é novo no canal se inscreva deixa aí um comentário, compartilha o vídeo e aqui a gente passa o dia assim e aqui a gente passa o dia assim no trânsito em Boa Vista andando de barra em bairro todos os bairros aqui a gente anda chegando aqui na rua onde eu vou entrar em Boa Campinas eu não vou pegar aqui, vou pegar ali na frente que vem aqui não dá pra passar vou pegar aqui na rua São Francisco essa iluminação ela tá baixa, vai dar lá embaixo e essa avenida São Francisco que ela divide o bairro o bairro Bela Vista e o bairro Nova Cidade esquerda viva o bairro Bela Vista na minha direita o bairro Nova Cidade esse bairro aqui já é mais da próxima BR 174 deixa eu vir aqui pra minha direita eu vou sair lá onde eu onde eu tô imaginando que tá essa numeração essa aqui é a Rua das Três Maria pelos meus tocos essa numeração vai vai dar pra este lado aqui bem aqui em cima cheguei aqui onde eu ia tá procurando e é isso aí, se você é novo no canal se inscreva deixa um comentário aí compartilhe o vídeo do canal pessoal muito obrigado a todos por terem ficado até aqui e se você quer conhecer Boa Vista fique comigo valeu aí pessoal, um abraço até o próximo vídeo, valeu!